As culturas praticadas país afora há muitos e muitos anos utilizam de agrotóxicos, mas desde o início do governo Bolsonaro até o dia de hoje, 57 novos deles passam a ser comercializados, estão disponíveis para serem usados no campo. Para a gente entender o uso desses agrotóxicos nessas culturas e o que é que elas representam quanto a garantia da segurança alimentar e até da saúde de quem os consome, que somos nós, os seres humanos, a gente conversa a partir de agora com o seu Cândido Ataíde, que é pesquisador da Embrapa Meio Norte aqui em Teresina. Quando a gente fala de agrotóxico, eles são usados no campo para pragas, para fungos, para deixar, de certa forma, essas colheitas mais saudáveis. Mas até que ponto elas realmente são saudáveis? O que esse número representa hoje quando a gente fala de segurança alimentar e da chegada desses produtos à mesa do consumidor? O grande problema é que desses 56 produtos que foram recentemente liberados, alguns são substâncias que já circulavam no Brasil, que perderam a licença e que renovaram. Algumas são moléculas novas no país e isso se dá em função da evolução das pragas. O registro desses novos produtos, eles são emergencialmente requeridos por conta do surgimento de pragas novas. Então, na medida que surge uma praga nova, assim como na saúde humana surge uma doença nova, as pessoas se armam de um arsenal de substâncias para contrapor o ataque daquela praga. Agora, tudo vai pela consciência, pelo conhecimento que se faz da utilização dessas substâncias. São armas e como tal tem os prós e tem os contras. A eficiência dessas substâncias lá na produção, ela compromete alguma forma a saúde quando esse produto chega à mesa do consumidor? De forma nenhuma. Na realidade, não é para acontecer. Por quê? Quando há uma liberação de uma substância dessa na agricultura, ela passa por todo um processo de testes, tanto do ponto de vista de eficiência, ou seja, de fato ela é boa para aquela praga? Sim. Se de fato ela é boa para aquela praga, ela é boa para o ambiente? Vamos estudar. Se sim, ela passa para a fase seguinte. E ela entrando nos sistemas vivos, animais, ela causa problemas? Vamos estudar. Então, são feitos testes. Na realidade, levam 5, 6 anos para que uma molécula nova entre no mercado por conta de tudo isso. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura coordena, a partir dessa nova legislação que está aí para ser aprovada, esse processo, mas partilha desse processo a Anvisa, com todo o rigor, e o Ibama, para analisar as questões de segurança ambiental. Agora há pouco falava comigo que o que acontece também é que muitas vezes você produz, tem uma cultura, digamos, a do feijão, mas você não utiliza o que de fato deve ser direcionado. Aquele receituário agrônomo, digamos assim, ele ainda é uma prática bem distante nas nossas culturas. Essa é uma realidade. Por quê? O receituário agronômico, ele tem a aprovação legal, é regulamentado, entretanto, o uso prático dele ainda, até hoje, os dias de hoje, não vem sendo utilizado como deveria ser. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, por exemplo, muitas vezes, diante de uma praga ameaçadora, o produtor, ele lança a mão de uma substância que, muitas vezes, não está registrada para aquela cultura. Por exemplo, eu planto melancia, eu estou diante de uma situação de uma praga tal, e para aquela praga na melancia eu não tenho registro. Aí eu aproveito uma do feijão e vou utilizar na melancia. Como não foram realizados estudos prévios de segurança, há um risco de aquela molécula na melancia se comportar não da mesma forma como no feijão, porque tem metabolismo diferenciado nessas espécies. Apesar de haver agora no mercado novos produtos, não é motivo para se causar pânico quanto ao consumo desses produtos. Na verdade, é o momento de acender um alerta de que é preciso fiscalizar o uso deles. A história é exatamente essa. Essas substâncias, elas não são produzidas e não são colocadas no sistema de produção para matar ninguém. Ao contrário, elas são para preservar vidas, aumentando a produção de alimentos e reduzindo o custo. De modo a que você tenha na sociedade uma oferta de alimento barato, como tem acontecido no Brasil nos últimos anos, por conta da extrema eficiência do nosso sistema de produção de alimentos no Brasil, que é uma ameaça para o mundo. O Brasil hoje é o país que apresenta, se não a maior, uma das maiores eficiências no sistema de produção de alimentos no mundo.